Tem gente que tem tudo na vida, que alcançou, que custou uma série de coisas, mas não tem mais paz no coração. E aí eu pergunto a vocês, será que vale a pena viver num palácio, mas preocupado com todo mundo que está batendo o tempo todo para cobrar? Preocupado com a quantidade de inimigos que fez na vida, porque sempre pisou em todo mundo, sempre se achou mágico.